Fala aí galera, beleza? Bala de volta na área Jogando aquele Red Deadzinho maroto Porra, já vamos aproveitar que estamos aqui Tem alguém que oferece uma missãozinha aqui Já vamos ver qual é que é, né? Pular aí, demorou, né mano? Vamos ver qual é que é essa Ué? Ah, não vai bugar agora que eu estou aqui na banda, né? Tem que entrar por aqui mesmo, isso Tem que ser pela porta da frente Quem é que é esse maluco aí? O Anthony Anthony Ah, sério, velho? Tá atirando, Anthony Não, não vou pagar nada agora Eu vou fazer o seguinte Continuar o que eu ia fazer Ali no Éden Bora lá Então galera, estamos aí Brincando mais um pouquinho no Red Dead Esperando Eles saírem com o jogo full, né? Parar com esse beta aí Que já faz 50 anos que está em beta essa porra Acho que é o jogo pronto Novidades Coisas novas Coisas novas para fazer Aí sim Deixa eu chegar armado Que aqui está cheio de player A gente vai dar treta aí Certo Sem player não Na cidadezinha Sempre está bombando Aqui Olha, aqui tem um Até porque eu não posso atirar nos maluco Trégua Então tá, mano Nem vi Acho que eles pediram trégua Ok, melhor assim Também nem quero me estressar agora Recompensa para pegar Não tenho Esse bruxo aqui Eu consigo matar ele Não Ah porra Vou ter que pagar Essa merda De recompensa Mesmo Véio Ah, mas não era assim Não, não ouvi falar Não, não ouvi falar Ah, olha Tá bugado ainda Mas eu nem fiz Essa porra Ah, cacilda Uma tela no xerife De novo Ver se rola alguma coisa Sobe um cavalo Bicho Cortar um caminho Aqui que o xerife é pra cá Ainda não arrumaram Olha essa porra Chega lá Pra pedir uma missão E ele não te dá Diz que tu acabou de fazer uma Porra Tô Desde Ontem Sem entrar no jogo Como assim Já fiz uma Vou abater Esse bichão Aqui Que eu tô Sem nada Aqui Coro ruim Mas larga aí no cavalo Igual Coisa te passa nos trocos Bora Vamos lá Calma aí Vamos dar uma laçada Aqui no bruxo Calma irmão Porra Pagando a ignorância Me atropelou Vou pegar um salgadinho Depois ali Que tá dando fome Olha Escureceu já Opa Esse vão lançar Ou não Esse Ah De novo Mano Uma volta Aqui Que eu vou te pegar Pra eu nunca mais Atropelar Eu e meu pangaré Bolacha O louco Tá carregando Dez pila Vamos ver Se essa carro Não tem nada Aqui atrás Que as vezes Tem uns Biri Knight Peraí Calma aí Calma aí Cavalinho Calma Que tem coisa Pra me pegar aqui Ah Bisco Veio Munição Pelo menos Mais nada Então deve Tá cheio Pelo menos Deu uma munição Zinha A ajuda Munição Também O cara No jogo Vamos lá Pé de pano Pé de pano Pé de pano Fale fino Uma coisa Pé de pano Nada Coelhinho Ah Não morreu Vamos levar Aqui Dá um Trocado Negócio É ir caçando Geral Quanto vai Dando uma banda No bolso Show Dá pra levar Carcaça Ainda Pendura E vão Nessa Boa Olha as estrelas Lá Veio Da hora O céu A lua Então Top Demais Opa Bicho Pega esse aqui Ah Deita aí Mano Esse aqui Também Dá pra nós Depenar Tchau 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 Tchau.